Atenção autorizada, o Rogério partiu, bateu! GOOOOOOOL! Histórico! É pra história! Rogério Sene! Rogério Sene! Um dos momentos que ele viveu com essa camisa! E vivendo intensamente o recorde absoluto do laço de falta! No goleiro matador, bate a falta, faz o gol! Faz a festa da torcida, e sempre unida! Grita é campeão! Oh, Tricolor! Ah, Tricolor! A nação do Morumbi não se cansa de aplaudir! A jogada mais bonita, o mundo grita! São Paulo é campeão! Vai lá, vai lá, vai lá, vai lá, vai lá de coração! Vamos São Paulo, vamos São Paulo, vamos ser campeão! Vai lá, vai lá, vai lá, vai lá, vai lá de coração! Vamos São Paulo, vamos São Paulo, vamos São Paulo! Vamos São Paulo!